Música Muito obrigada, e nós então chegamos ao fim. Tudo tem um princípio e um fim. E nós, eu não sei o que é que o nosso presidente quer, portanto não chegamos ao fim. Mas, seja o que for, a seguir aquilo que ele tem para dizer ou fazer, nós vamos cantar a nossa última música, que é, o digo adeus à Serra d'Arga, que é uma serra muito pertinho da nossa terra. Vocês vão lá, que aquilo é muito bonito. Ora, muito boa tarde a todos. Como é hábito, a Associação de Amundi, a qualquer sítio que vai, quer deixar sempre uma recordação, ou na outra Associação, ou na Comissão de Festas, sempre uma recordação para pôr-lhe numa vitrina e marcar a presença. Eu pedia ao responsável do rancho das Peixeiras de Vieira, para subir aqui ao palco, queria deixar aqui uma recordação. É uma coisa simbólica, mas já há 13 anos que a gente passou por aqui e devemos ter aí a nossa presença. E agora, também igual, ficava a recordação da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Amundi. Bom, isto está a funcionar ao contrário. Devíamos ser nós a oferecê-los, são eles que não oferecem a nós. Bom, mas isto para amigos, portanto, o grupo de camanquinhos da Amundi é, de facto, um grande amigo do rancho folclórico de Peixeiras de Vieira. Como eu disse há pouco, tivemos no seu primeiro aniversário. Já lá estivemos depois. E não temos palavras, portanto, para lhe agradecer. Portanto, esta amizade, este convívio. Mas, de facto, o folclore é mesmo isso. As associações vivem para fazer amizade. É bonito, é bonito os nossos amigos da Amundi e do Ano do Castelo virem aqui. É pena, de facto, o dia está um bocadinho cinzento. Mas isto também faz parte da festa, portanto, não podemos ter sempre dias bons. E é um prazer estarmos com eles e, quando eles precisarem de nós, nós lá estamos. Façam sempre conta conosco, assim como nós também fazemos sempre conta com vocês. Obrigado. E até uma próxima oportunidade e hoje sei lá que seja breve. Boa tarde e obrigado a todos. Bom, meus amigos, nós, antes de terminar, queria que vocês partilhassem conosco. Nós temos aqui um elemento do Grupo de Cavaquinhos que faz anos. É mais velho do que eu, dois anos, penso que faz 59. E queria que vocês cantassem-nos parabéns conosco. Muito obrigado por tudo, o Presidente já disse tudo. Muito obrigado e, em nome do Grupo de Cavaquinhos, uma engaja para vocês até qualquer dia. Obrigado por tudo. Obrigado.